R.F.M. Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã. Portugal derrotou de forma convincente Luxemburgo por 3-1 num jogo onde até começou a perder. R.F.M. tem acesso a informação privilegiada e para nos fazer um rescaldo exclusivo do encontro temos ao telefone o selecionador nacional. Bom dia, Mister. Mister? Mister Fernando Santos, consegue ouvir-me? R.F.M. Ah, na realidade você estava lá comigo? Você na realidade estava lá comigo? É isso? R.F.M. É assim, Mister. Foi sempre consigo que eu estava a falar. R.F.M. Ah, então na realidade ia ter sido um bocadinho mais específico porque você na realidade disse que ia falar ao telefone e ia falar ao telefone com o selecionador nacional. E eu pensei, olha, na realidade estava aqui a ouvir e pensei, olha, na realidade parece que o Cristiano Ronaldo vai dar uma entrevista. Então fiquei calado para na realidade ouvir com atenção que eu gosto de futebol e essas coisas na realidade entretam-me, não é? R.F.M. Oh, Mister, então quando dizemos selecionador nacional referimos a si, obviamente. R.F.M. Pois claro. R.F.M. Na realidade eu fico muito lisonjado, mas não posso na realidade aceitar que me digam uma coisa dessa. Sobretudo quando na realidade eu assisto ao trabalho incansável que o Cristiano tem, desde observar os jogos dos jogadores portugueses para este mundo fora, na realidade coordenar as equipas de captação desde a formação até a seleção A, elaborar as convocatórias, escolher quem vem e quem não vem, preparar o treino, orientar o treino e depois ainda por cima tem na realidade a grande capacidade mental de jogar lá na frente com qualidade, com grande qualidade técnica, resolver com gols e indicar ao quarto árbitro que substituições é que na realidade devem ser feitas. Portanto, na realidade o Cristiano é sem dúvida dos melhores selecionadores que nós já tivemos em Portugal. Eu na realidade, enquanto segundo, faço na realidade o melhor para poder de alguma forma ajudar da melhor maneira. R.F.M. Ah pá, muito bem, muito bem. R.F.M. Oh, Mister, e enquanto adjunto assumido da nossa seleção, o que é que acha que o Mister Fernando Santos faz realmente a diferença? R.F.M. É fácil a diferença na realidade, no sentido em que apesar do meu papel reduzido nesta seleção, o que é certo é que neste período em que eu cá estou, tenho conseguido impor o meu cunho pessoal e de certa forma, na realidade, fazer uma seleção muito à minha imagem. R.F.M. Uma seleção à sua imagem. Em que sentido, desculpa? R.F.M. Uma seleção à minha imagem, no sentido em que na realidade, independentemente do plantel de sonho que temos à disposição, a nossa qualidade de jogo e a beleza do nosso futebol é sempre semelhante à de um Maccabi Tel Aviv contra a Nortozis Fábio Agusta no Eurosport sem público em Agosto, num torneio de pré-época, onde os jogadores esforçaram particularmente pouco, porque a maioria já sabia que não ia renovar contrato e na realidade estavam-se a cagarrar. E duvido que na realidade outros selecionadores conseguissem imprimir na realidade o seu estilo de forma tão vincada. R.F.M. Se de facto o Mister tem um estilo muito característico, é sempre muito sério, nem se exalta quando é gol. R.F.M. Põe não, já reparem nisso também. R.F.M. Na realidade, aí na realidade, ô Salvador, aí na realidade, eu discordo na realidade consigo. Eu próprio já vi a repetição e se você reparar bem, quando o Palhinha faz o 3 a 1 onda, eu não só levanto ligeiramente a sobrança da direita, como na realidade levanto também um bocadinho do meu lábio supremo. R.F.M. Na realidade, como vê, não só me exaltei, como estava de cabeça completamente perdida. R.F.M. Oh, Mister Fernando Santos, e aquela primeira meia hora especialmente má, o que é que se passou? R.F.M. O que se passou na realidade, na realidade o que se passou foi que na realidade Portugal foi amplamente prosigado, na realidade por uma série de circunstâncias, foram absolutamente terminantes, foi o que se passou. R.F.M. Mas, Mister Fernando Santos, pode ser um bocadinho menos vago? R.F.M. Na realidade não, na realidade não, porque eu aprecio particularmente andar assim à volta a termos complexos e profundamente inconclusivos, de forma a distrair a empresa e a fazê-los esquecerem-se do que é que na realidade me tinham perguntado. E anda a fazer isto há quase 6 anos e na realidade ninguém parou, mas qual é que era na realidade a sua pergunta mesmo? R.F.M. Confesso que agora já nem me lembro. R.F.M. Está a ver, é na realidade dirigada a funcionar sempre. R.F.M. Não, Mister, eu volto a perguntar, o que é que se passou naquela primeira meia hora de jogo? R.F.M. Não, o que se passou na primeira meia hora, na realidade, fomos completamente apanhados de surpresa porque na realidade, tanto eu como o selecionador, o Cristiano, damos as indicações aos nossos jogadores, não é? Damos as indicações em português, não é? R.F.M. Na realidade é naturalmente o nosso idioma e esquecemos que na realidade dois terços da seleção do Luxemburgo é o Luz Alcântara. R.F.M. O que significa que eles entendiam tudo o que nós dizíamos e conseguiam na realidade muito bem ler aquilo que eram as nossas movimentações no jogo e entender tudo aquilo que nós íamos fazer na realidade. R.F.M. Realmente não me tinha ocorrido esse facto, Mister. R.F.M. Mas já andamos a trabalhar numa solução, andamos a trabalhar em conjunto com a Federação, andamos a trabalhar numa solução para o jogo contra o Luxemburgo na segunda volta, eu e todos os jogadores de Portugal vamos ter aulas de bandarim. Assim, durante a jogada da altura, eu grito para dentro de campo, xixi xang, xixi xang, xixi xang, xixi xang, xixi xang, xixi xang, o que significa naturalmente, na realidade, na realidade, na realidade, na realidade. Eu sei, vocês sabem, os jogadores sabem, mas os adversários do Luxemburgo na realidade não vão saber. R.F.M. Muito obrigado, Senador Engenheiro. Chegamos ao fim do nosso tempo. R.F.M. Boa sorte para os próximos encontros e muito obrigado. R.F.M. Obrigado, na realidade sou eu, não é? R.F.M. Exatamente, era o que eu ia dizer. R.F.M. Obrigado. R.F.M. Informação R.F.M. Privilegiada No Café da Manhã R.F.M. Legenda por Sônia Ruberti